A atriz Maria Belém, também conhecida pelo nome artístico como Mabel Gauzolari, morreu nessa terça-feira, dia 22, aos 21 anos. Ela deixa um filho de quase dois anos, fruto do seu relacionamento com o ator João Fernandes. A atriz, que havia dois anos, sofria de uma doença rara chamada aracnoidite, teve a morte cerebral confirmada por sua mãe. A aracnoidite é uma inflamação que ocorre na aracnoide, uma membrana que circunda os nervos da bedula espinhal. Minha filha amada, venho aqui me despedir de você. Você é uma pessoa que expressa muito bem o que você é. Seu sorriso, sua beleza, sua força, sua energia, seu carisma, todo o seu amor estão aí. E não vão embora nunca. Você pode partir, pode ir para junto de Deus, mas o que você inspirou e transformou estarão aqui para sempre. Com muita dor, informo a vocês que Mabel hoje teve morte cerebral. Foi uma jornada de luta e sofrimento que quase se encerra hoje. Agradecemos a todos, no fundo do coração, todo o amor que minha filha recebeu aqui. E nós aqui do canal Jaque na Cozinha, também deixamos os nossos sentimentos à família da atriz Mabel.